Desde que começou a vida na facul, eu tenho recebido um monte de mensagem com dúvidas sobre qual profissão escolher. Pois é, nem eu sei se eu tô na carreira certa. E eu então, geminiana indecisa, por isso que eu fui até a Uni9 conhecer os cursos um pouco melhor. Olha aí! Preciso do afastador de... como é o nome mesmo? Gente, usar um jaleco desses exige responsabilidade, né? Vem conhecer um pouquinho comigo sobre como é o dia a dia dos alunos da Uni9. Eu sou até muito calor, socorro, acho que eu vou morrer. Olá, senhor João Pedro. Então, onde você vem? Eu venho, tá com a pele. Uau! Professor! Professor! Tudo bom, e você? A gente tá amando conhecer aqui todos os... Vê se tá no enquadramento correto. Eu acho que tá, só que tem uma pessoa ali no fundinho. É, eu acho que ela vai ter que sair de lá. Vocês sabem que a minha vida sempre foi comunicação, né? Desde pequ... Corta! Viu, patrão? Poderia ser diretora também. Eu acho que eu também levo jeito pra ser diretor, sabia? Será? Bom, se você estudar na Uni9, pra ser um excelente profissional é só se inscrever em uninove.br. Pois é, o melhor de tudo é que tem as opções presencial e AD, né, Maísa? Isso aí! E ainda dá tempo de estudar nesse semestre. Enquanto o Oscar não é diretor e eu ainda sou apresentadora, vamos pro game do dia. E aí, gente? Chegou o grande momento, o game do dia. E hoje, o desafio vai ser leitura labial. Eu adoro esse jogo e funciona assim. A gente vai se dividir em duas duplas. Eu faço par com a Marília e a Mayara faz com a Maraísa, óbvio, porque eu não ia separar a dupla, que já tá aí há anos, uma vida inteira juntas. Eu vou escolher aleatoriamente um desses cartões aqui. E cada cartão contém frases diversas que eu não faço ideia de quais são. A minha parceira Marília vai ouvir uma música bem alta nos fones de ouvido e só vai conseguir ler os meus lábios. Daí, eu vou pronunciar a frase que tiver escrita no cartão e ela vai ter que acertar em até 20 segundos. Se ela não acertar o que eu tô dizendo, Mayara e Maraísa vão colocar acessórios na gente. E a gente vai pagar aquele micão de lei, né? Então, depois, o mesmo acontece com elas. O Oscar, o unicórnio e o filho, vai ficar aqui monitorando toda essa bagunça. Então, vem pra cá, Oscar. Vamos lá. Alguma dúvida, não? Tá tudo certo? Tranquilha. Então, vamos começar com a dupla de vocês. Maísa, pode escolher um cartão e manda ver. Eu coloco o fone já? Isso, por favor. Tô aqui perto pra ver se tá tocando música. Tá alto pra caramba. Tá muito alto. Nossa. Tempo, então. Vai lá. Te pago uma coxinha e um refrigerante. O Tupac. Te... De... Te. Que massa, velho. Te pago. Dita Pau. Te pago uma coxinha e refrigerante. 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 Te pago. Ah, pago. Muito bom isso, velho. Pô, mas você acertou uma palavra, que foi refrigerante. Te pago uma coxinha e um refrigerante. Nossa, Dita Pau, Tupac. Não, é Tupac. 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 Escolhe, então, um aqui, você escolhe aqui, você escolhe aqui. Vai caber na minha cabeça, é muito grande. Chifrinho, 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 chifrinho. Não. Já tô cansada de ter chifro, já. Então vai ficar daqui usando a testa, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Pode escolher um aqui. Já peguei. Já? Ah, então tá bom. Vai lá. Tempo, então. Preciso, preciso de amizade, amizade, de amizade, preciso de amizade, sincera, sincera, com, com... Agora eu aprendi, Maísa. Piscina. Piscina? Não, não pode, não pode, não pode. Desacificada. É a leitura labial? É. Mímica, não falho. Piscina ou isso? Piscina, não. Aquele. Então, manda ver, pode ir colocar. Tem que tirar o alfinete, mas tá preso. Vou te matar. E, mano, a Thayne é bem, ó. Minha, não. Boa. Você me botou esse óculos. Nossa, eu sou a pior de todas, né? Coloca na sobrancelha, senão não vai dar pra ler a sua boca. Que desgrameira. Vai ser tudo uma testa, então. Vai ser linda. Agora você ouve a música, você escolhe um aqui. Vamos pra próxima rodada, então. É muito alta. Nossa, gente, não dá pra ler. Mas ainda ficou lindo demais nesse óculos. Já não sei quanto tá em inglês. Já leu? Então vai. Meu Deus. Tempo. Eu não enxergo, Castelo. Deus. 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 Me. Deus. Não. Deus. 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 Me. Me. Livre. Livre. Mas. Mas. Quem me dera? Quem. Xemiter. Quem. Quem. Me. Me. Dera. Tera. Dera. Dera. Deus. Muito bem. Que bom, que bom. Não vai precisar colocar nada no rosto, nem em lugar nenhum. Então maravilha. Vamos então trocar aqui. Você agora ouve. Não, agora é você que ouve. Eita. O que? O que? Tá rolando mesmo a pancada aqui, gente. Já leu a frase? Já. Tempo. Toma aqui meus 50 reais. Toma aqui meus 50 reais. Toma aqui meus 50 reais. Boa. Ela é ótima. Vai, ela é que eu faço com ela, não dá não. Eu prometi nada pra saber. Escolhe uma frase. Eu vou brincar disso em casa. Deu? Já tá? Muito legal. Tempo. Valendo. É tudo culpa do aquecimento global. É tudo uma... Culpa. 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 É tudo culpa. Do aquecimento global. É tudo culpa. É tudo culpa. É tudo culpa do aquecimento global. Gente. Caramba. Eu acho que tinha que ter outra pra ver. Essa é doida. Vai, e aí? O que vocês vão escolher? Escolhe alguma coisa pra elas aqui? Pega esse nariz aí. Esse nariz? Coloca em quem? Pra ela. Maraísa. Qual que é a que é a minha varilha? Boa. Tá muito bom. Você tá linda também, viu? Muito bom. Obrigada, amiga. Posso ir? Já leu? Tá tudo certo? Tempo então. Vai lá. Vai errar, vai errar. Amiga, sua louca. Ah, pelo amor de Deus. Caramba, gente. Não, não, não. Eu tava vendo a minha barba desse jeito. Não é legal. Eu só tô tripudiando em cima de vocês. Essa é fácil. Ela já ganharam. Ela me amaldiu. Eu e a Marília. Não tomo com nada. Pelo menos a gente foi com tudo. Olha, a gente é quase... Minha mãe não era. Eu prefiro pensar que vocês ganharam porque vocês são gêmeas, né? É, é verdade. E agora eu tirei minha maquiagem. Olha lá que lindo que ficou. Mais justo. Uma pensa e a outra responde. Queria agradecer muito a presença de Oscar Filho como sempre. Muito obrigada. Da Marília Mendonça, maravilhosa. Dessas gêmeas, Mayara e Maraísa mais bombadas. E agora vai ser live no Facebook e no Instagram com a roupa Programa da Maísa. Então curtam, compartilhem muito com a hashtag Programa da Maísa. Um beijo e até sábado que vem. Tchau. Tchau. Tchau.